A CIDADE NO BRASIL Não posso me atrasar! Ah, e prepara minha banheira! Ok, saia de banho! E pra grâncias naturais da Amazônia, por gentileza! Claro, filha! Filha, o Harry, nosso motorista, já está te esperando lá na limusine para te levar! Muito obrigada, mamãe! Vou agora! A CIDADE NO BRASIL Mãe! Oi, filha! A senhora não tem estrocagem, não? Pra que é, filha? Que hoje é aniversário da minha amiga Gertrudes! Tenho que comprar alguma lembrancinha pra ela! Oh, minha filha! O trocado que eu tinha, eu comprei chuchu pro almoço! Ah, mãe! Mas, ó, vai lá na mercearia do seu Zé Lombriga e pega uma caixinha de bombom fiado! Já é um agrado, minha filha! Tá bom, mãe! Mas, ó, pega daquelas mais baratinhas, porque tem umas aí que é o oi da cara! Depois vou ter que vender até meu rim pra pagar! Cheguei, mãe! Vou tomar um banho! Peraí, minha filha! Vou esquentar sua água pra você tomar banho de balde! Ninguém dá conta de pagar essa luz e água! Ó, tá um absurdo o preço! Ô, filha, toma! Pra que é isso, mãe? É pra você colocar uns docinhos pra você trazer pra sua mãe, uai! O que foi, minha filha? Olha só como meus dentes estão amarelos, mamãe! Nossa, minha filha! É melhor eu agendar uma limpeza e um clareamento Ultra HD com seu dentista! Rápido, mamãe! Não poderei sair assim na rua! Ô, filha, você não tá escovando esses dentes não, né? Faz assim, ó! Cruz credo! Tá mais amarelo que minha dentadura! Vai lá no banheiro e escova com limão e bicarbonato pra dar uma clareada! Tá, mãe, tá! Fica bom! Olha! No! Crarim de novo! Você achou limão lá na geladeira? Ué, mãe! É o Zéu que tava no banheiro! Não, minha filha! Aquele lá é de eu passar no sovaco pra tirar o CC! Que é... Bom dia, madame! Quero um dia de beleza para mim e minha filha com tudo incluso! Cabelo, unha, limpeza de pele, massagem... Tudo bem, madame! Mais alguma coisa? Ah, sim! Aceita débito? Claro, madame! Vamos ficar lindas, filha! Ô, mãe, meu cabelo tá todo quebrado! Precisando de uma hidratação! Ô, filha! Chá comigo! Vi uns vídeos no YouTube de hidratação com ovo e abacate! Ó, vai ficar supimpa! Mas, ô, mãe, meu cabelo não vai ficar fedendo, não? Não, minha filha! Confia em mim! Ó, já passei o ovo e o abacate! Agora é só colocar uma saculinha e ir lá pro sol lá, ó! Fica belezinha! Nossa, mãe, meu cabelo tá fedendo muito! Ah, filha, o ovo tava meio choco, mas cê sabe, né? Tem que aproveitar tudo na crise que tá! Mas, mãe, eu queria fazer pelo menos uma escova! Tá bom, filha, tá bom! Pera aí! Que isso, mãe, é? Ué, nós não tem secador, nós improviso! Eu uso ferro mesmo! Tchau, tchau!